Na vez, como diz na gíria. Vamos lá, né? Muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Hoje, na nossa sexta-feira de costume, tá? E a gente vai abordar aqui um tema bastante interessante, né? Que é um tema sobre a gestão, que é um tema bastante interessante da gestão educacional, que é a gestão democrática, certo? Então, assim, existe, para a gente iniciar essa nossa conversa, hoje a gente vai começar a nossa conversa com alguns questionamentos, né? Algumas indagações. Primeiro, o que caracteriza essa gestão democrática? Então, quais são as características dessa gestão democrática? Boa noite, Brunão. Então, e qual a importância dessa gestão, né? Da gestão para a organização da escola em si, tá? Então, a gente tem um, primeiro, é um conceito muito amplo que a gente tem sobre a gestão democrática, né? Na escola. E, na verdade, essa gestão democrática não é a gestão de todos, né? Até porque, infelizmente ou felizmente, a gente não dá para gerir uma situação com a opinião de todos ao mesmo tempo. Até porque nós estamos aqui, vamos dizer, 30 pessoas e imagino 30 pessoas com um pensamento diferente sobre aquele determinado assunto. Então, a gente fica numa situação meio complicada. Então, argumentos são debatidos, né? Sobre a resolução de alguma situação ou problema. E, daquela melhor forma, através de uma votação ou através de outra situação em que haja uma escolha democrática, né? É feito e é conduzido também da melhor forma, né? Então, assim, essa gestão democrática, tá? Ela é uma característica da nossa gestão atual enquanto escola, né? Essa gestão democrática, ela tá prevista na Constituição, né? Tá prevista também na Lei de Diretrizes e Bases, né? E no nosso Plano Nacional de Educação, né? O PNE. Então, na Constituição Federal, fala, lá no artigo 206, fala sobre, embasa, né? Os princípios da gestão democrática no ensino público, né? Na forma de lei. O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases, né? Confirma que a gestão democrática do ensino público deve acontecer sob a forma de lei e da legislação dos sistemas de ensino, tá? E lá no PNE, fala da necessidade de assegurar as condições para efetivação dessa gestão democrática, né? Na escola. Então, como é que vai... Como é que ocorre isso, tá? Dentro da escola, né? A gestão democrática, ela deve garantir a voz e a vez de todos os participantes da comunidade escolar. E aí, o que é que a gente fala sobre comunidade escolar? Quem são membros da comunidade escolar, né? São membros da comunidade escolar o corpo docente da escola, né? Os professores, a gestão, tá? Os funcionários da escola, os alunos da escola, os pais dos alunos da escola, os vizinhos, né? Da escola também. Ou seja, todo mundo que sofre a ação direta e indireta da escola, fazem parte dessa comunidade escolar, tá? E nesse viés, é extremamente necessário que o gestor, né? No caso, o diretor da escola, os coordenadores, os supervisores, né? E até mesmo o secretário da escola, que trabalham como a gestão da escola, ela haja em benefício de todos, tá? O importante é garantir essa prerrogativa, né? Para agir em benefício de todos. E não somente nos benefícios de algum desses entes, né? De alguma dessas classes, tá? Então, assim, dentro dessa função da gestão, né? Nós temos a função de planejamento, ou seja, tudo que se faz, como a professora mesmo falou, tudo que se faz na escola, faz-se mediante um planejamento, né? Nesse planejamento, a gente tem algum foco em ações, né? Foco também em objetivos, né? E avaliação do processo em si, tá? Existe também outra função, que é a função de organização, através da gestão, tá? A gestão, ela busca essa organização, a organização das... Da base hierárquica, né? Vamos dizer assim, a organização das estruturas, tá? E como o próprio nome diz, né? Da direção, ela vai dirigir, vai nortear esse... Essas metas, esses objetivos, tá? E vai acompanhar todo o processo, né? Vai acompanhar toda aquela ação que vai envolver as situações da escola, tá? Então, assim, é extremamente necessário, tá? E é uma prerrogativa também, constitucional. Até que a gente já, inclusive, já conversou sobre isso, outra aula. Que a educação, ela é um direito de todos, né? Um dever do Estado e da família, tá? Às vezes, o que ocorre, em muitos casos, é que o professor, ele acaba fazendo o papel de assistente social, né? A escola acaba fazendo o papel de assistente social e deixa a margem, né? Deixa alheia os pais no envolvimento desse processo. E os pais presentes na escola são... é de extrema necessidade. Até porque a pessoa, né? O filho dele, vamos dizer assim, ou a pessoa da qual ele é responsável, está sofrendo a ação direta do processo da educação, né? Ele sofre de forma indireta porque o seu filho ou aquele ente que é a pessoa responsável, né? O tutorado, vamos dizer assim, tutelado, vamos dizer assim. Ele está recebendo a ação direta da educação, mas ele recebe também a ação direta, né? Então, assim, a família, a gestão, no caso, né? Ela tem que buscar a família para garantir também o objetivo principal, que é a... Que é a educação dos filhos, né? Educação doente, tá? Então, assim, a gente tem alguns aspectos, né? E alguns elementos que é de destaque, de importância da gestão democrática, que é o primeiro, o plano de gestão, tá? Esse plano de gestão, ele é trabalhado de algumas formas, tá? Então, dentro desse plano de gestão, nós temos, em primeiro lugar, né? A saber, né? Nós temos o plano político-pedagógico, tá? E esse plano de político-pedagógico, ele é... Vocês já tiveram acesso a eles em alguns momentos da vida acadêmica de vocês, né? Nos estágios, tá? Então, esse plano político-pedagógico é a... Vamos dizer assim... É a... O objeto de trabalho, né? Dentro da ação pedagógica da escola, no projeto político-pedagógico, ele tem todas as diretrizes e todas as linhas de ação e também fala também sobre a intencionalidade do trabalho individual, né? Ou seja, de cada ser, cada ente dentro da situação e também do trabalho coletivo, no caso dos professores, no caso da gestão e no caso também de todos, de um conjunto como um todo, né? O regimento escolar também é outra função... Outro plano de gestão importante, tá? Ah, é importante salientar que esse projeto político-pedagógico da escola, né? E se refere como se fosse a carteira de identidade ou o currículo da escola, vamos dizer assim, né? Ele é todo elaborado juntamente com a comunidade escolar. Ou seja, são professores, o corpo docente, né? A gestão escolar, o representante dos funcionários, enfim, todo mundo tem voz dentro da escola, tá? Outro também plano de gestão também da escola é o regimento escolar, tá? O regimento escolar, ele representa um pacto educativo que se firma entre a escola e a família, né? Devendo, por consequente, ser do conhecimento de toda a comunidade escolar. Ou seja, o regimento escolar são as normas que a escola tem, né? As normas internas, né? Da escola para garantir a sua disciplina, né? Quando a gente fala sobre disciplina, a gente não está querendo colocar ou impor, né? Um sistema militar dentro da escola. Não, pelo contrário, tá? O regimento escolar, ele vem para garantir a segurança e a integridade de professores, pais, alunos, funcionários, né? Enfim, ela vem para representar essa, essa, esse, vamos dizer assim, esse pacto de disciplina entre a escola e a família, tá? E a última coisa que a gente vai falar sobre o plano de gestão é o plano do trabalho docente, né? Ou seja, o planejamento do professor. Isso possibilita uma maior consistência, né? A ação do professor em sala de aula. Como a gente já havia falado antes aqui, como a professora citou, tudo é planejamento, tá? Eu estou aqui, inclusive, com a pilha dos meus, dos meus diários, né? Já agora, nesse processo agora de aulas virtuais e retomada, a gente também não parou, né? A gente continua ainda dentro do processo educativo em relação às... Utilizando mídias virtuais, né? E utilizando também meios físicos, como questionários, trabalhos, etc. Tá? E a gente tem que dar seguimento nesse processo, tá? E aí, para isso, o nosso planejamento, ele também é feito, né? Elaborado, feito e executado também dentro desse processo no todo, né? Então, assim, dentro desse plano de gestão, tá? Esse plano de gestão, ele pode ser dividido em três partes, né? Nós temos o plano operacional, certo? Que é um plano focado na realização de uma determinada tarefa em um curto prazo, tá? Nós temos um plano de gestão tático, ou seja, que é um plano focado em uma determinada área da escola, em um determinado setor da escola, e tem uma ação a médio prazo, e temos também um plano estratégico, tá? Que o plano estratégico é focado no sistema como um todo, tá? E esse plano estratégico, ele tem uma longevidade, é um plano mais de longo prazo, certo? E, enfim, e dentro da escola, nós temos também algumas diretrizes, né? Estratégicas para a escola, como a missão da escola, a visão, né? Que valores a escola vai passar para os seus alunos, né? As metas que a escola deve e tem como atingir, né? Algumas medidas que a escola deve tomar para atingir esses objetivos, e as estratégias pelas quais os objetivos também vão ser, vão tentar ser alcançados, né? Por exemplo, hoje, né, a nossa escola, ela tem uma, ela é uma célula, né? Ela é uma célula unitária, né? Ela é uma unidade da, de um distrito de educação, né? que faz parte do distrito educacional número um, né? O primeiro distrito de educação de Fortaleza, e nós fazemos parte de um sistema, né? Então, a escola, ela é uma, ela é uma unidade formadora do sistema municipal de educação, né? Assim como as escolas estaduais também fazem parte do sistema estadual de educação, assim como as escolas particulares também fazem parte do sistema privado, do sistema particular de educação. Então, para tudo isso, para todas essas, essas nuances, essas características, tá? Nós temos algumas diretrizes, né, a serem seguidas, nós temos algumas metas a serem alcançadas, nós temos valores a serem repassados para os alunos, enfim, isso tudo vai dentro de um planejamento, tá? Planejamento da escola e deve estar, deve constar também, né, deve estar lá no projeto político pedagógico da escola, né? Enfim, nós temos essa, todas essas, essas características, né, também sobre, sobre o processo de gestão, nós também, a professora fala também sobre esse, uma importante coisa que raramente acontece nas escolas, mas, enfim, deveria acontecer mais vezes, e principalmente as transições, tá? Principalmente a transição do ensino infantil, né, para o ensino fundamental, do ensino, das séries iniciais do ensino fundamental para as séries finais, e também do ensino fundamental para o ensino médio, tá? É muito importante essas, essas etapas de transição, nessas, nessas séries, né, que, que são vestibulares, né, que é de entrada para os meninos no nível, no grau maior, é, é de extrema valia esse, essa, esse processo, tá? Então, é, nós temos, nós temos um dever árduo enquanto gestores, mas não dizendo porque todo mundo é gestor, tá? No processo macro, é, e numa visão um pouco mais completa, todos nós somos gestores, certo? De um processo, tá? seja ele o gestor de fato e de direito ou seja ele o gestor das nossas aulas, da nossa quadra, da nossa sala de aula, tá? Então, no todo, esse foi um resumo, né, da nossa aula de hoje, tá? Sobre, é, esse processo da gestão democrática e da gestão em sala, né, em sala, gestão na escola, aliás, perdão, tá? E nós temos uma, uma atividade a ser feita, a ser elaborada, né, que é um, vocês vão fazer, vão fazer a leitura de um texto, né, do político, projeto político-pedagógico, mais conhecido como PPP, e a gestão democrática, né, apontando novos marcos para educação de qualidade, tá? Então, nós temos um texto no qual vocês vão ler, tá? E vão elencar os seguintes itens, né, vão elencar as ações desenvolvidas, né, desse, desse, é, desse PPP, né, no sistema da gestão democrática, é, vão citar as pessoas envolvidas dentro desse processo, quais os objetivos disso, tá? E também elencar o desenvolvimento desse, desse PPP na escola, tá bom? é, queria que vocês, é, dentro de, dentro do que vocês já viram, né, dentro das, das escolas que vocês já estagiaram, ou já trabalharam, ou trabalham, né, eu queria ouvir de vocês como é, é, como foi a, a, a receptividade de vocês, né, enquanto vocês, enquanto estagiários, como foi a receptividade de vocês nas escolas que vocês já tiveram, já, o prazer de estagiar, e, a atenção também, no caso do diretor da escola, né, e, e que tipo de gestão democrática vocês perceberam na escola? É, não sei se vocês querem, por exemplo, jorgiano, o Davi, né, que o Davi já, já tem uma ação profissional, dentro da escola, Davi, é, relate pra gente, por exemplo, o modelo de gestão democrática que você tem na escola onde você, hoje, está estagiando. Boa noite. Boa noite, professor. É, lá na escola que, que eu estou com, com o estágio, é, eu fui muito bem recebido, né, é, o trabalho com a, com a escolinha feminina, aliás, com a seleção feminina de handball lá, é, são meninas de 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos, né, e a política lá, democrática, a gestão, a política de gestão democrática lá da escola, é, é uma política que, realmente, ela, é, dá o conforto ao professor, né, eu tenho todo o contato com a gestora da escola, que a, que a, que coordena tudo lá, é, então, eu tenho todo o contato com ela, né, assim, é, em, a gente trata, é, várias reuniões, a gente tem, tem um acesso a, a marcar reuniões com ela, né, ela me recebeu muito bem na escola, e o trabalho lá está fluindo, né. Legal. Você participa de, de reuniões pedagógicas, Davi, junto com o corpo docente da escola? Pronto, nessa escola que, que, que eu estou, o colégio, o Júlia Fialho, é, é, eu comecei lá, é, um mês antes da pandemia, né, mas, a gente, eu fiz um trabalho de um mês e meio lá, mas, na volta agora, eu já participei de uma reunião com os pais, né, a gente fez uma reunião, teve uma reunião com os pais, né, que foi um aval dos pais, na verdade, né, que decidiram se as, se as filhas iam voltar a treinar ou não, e para isso, a gente fez uma reunião, explicou, é, qual era o objetivo da gente, qual eram os cuidados que iam ser tomados, dessa reunião, eu já tive a oportunidade de participar, e ter o contato com os pais, foi uma experiência boa. Muito bem, mande, mande um grande abraço para o meu amigo Ademécio, mais conhecido como Messinho. como Messinho. Tá bom. Eu sou maravilhosa, muito competente, honesto com as coisas dele, enfim, um cara fantástico. Beleza, professor. Jorgiano, Brunão, Felipe, João Vitor, querem falar alguma coisa? Jorgiano, lá na escola onde você foi estagiar, com relação à gestão da escola, o que você sentiu sobre a gestão, lá da escola onde você estava estagiando? Professor, eu, assim, o contato mesmo que eu tive, foi mais com os alunos e o professor em si, né? Eu não tive muito contato com a secretaria, com o pessoal da gestão, mas foi tranquilo, certo? O professor, ele reclamava, algumas vezes, de não ter total apoio, do colégio em si, né? Ele mesmo já falou, algumas vezes, que comprava o material, para ele agregar, é particular, que é aqui na Serrinha, certo? E ele, gostou a profissão, né? Ele, muitas vezes, do bolso, do próprio bolso, para investir nas aulas, né? Porque ele fazia esse livro por gostar, por carinho aos alunos, tá entendendo? E o que eu, assim, o que mais me admirei, foi a relação dele com os alunos, o respeito que tinha, principalmente nesse último... ...adolescente, né? A tua, o áudio tá me cortando um pouquinho. Isso aí. A matéria e a educação física tá um pouco de lado. Sei. Mas, às vezes, Georgiano, isso aí, é assim, nós temos um reflexo muito grande do nosso passado, né? Um passado, um passado um pouco mais recente, aonde o profissional de educação física na escola era mais como, atuava mais como um recreador, né? E, enfim, eu acredito das duas formas. O profissional, ele tem que se impor, né? E valorizar a disciplina dele. Tô falando da profissão, mas tô falando da disciplina, tá? E, outra coisa, dentro de um sistema, seja ele um sistema público ou um sistema privado, né? O sistema é quem tem que investir no profissional, e não o profissional investir no sistema. eu acho que a ordem aí tá atrasada, tá errada, né? E aí, o que que eu digo sempre? Acaba viciando o sistema. No dia que eu começar a levar meu material particular pra escola, a escola não vai ligar de comprar mais material, porque já tem material lá, a aula acontece. Então, assim, às vezes, infelizmente, a gente tem que levar um pouco de crise, né? Pra dentro da escola, pra escola poder acordar dentro de um aspecto, e se mobilizar também em relação a gerir essas situações de crise, tá? Por exemplo, vai dar uma aula de voleibol, né? Tá dentro do planejamento de voleibol, o material foi solicitado, mas a escola não adquiriu. Então, assim, eu, ao meu ver, né? o professor também, ele tem que chegar junto na coordenação, cobrar esse material, até porque a gente não tem, a gente, quanto educador físico, não tem profissional de educação física, né? A gente não tem um recurso mais didático, como livro, como que o aluno possa levar a tarefa pra casa, etc. Ou se a gente, a gente tem o nosso conteúdo conceitual, né? Que é dado em sala de aula, e é passado isso, mas é passado como pesquisa, e o aluno, ele vai pesquisar pela internet, por, sei lá, por meios, enfim, por outros meios, que não o próprio livro dele, pedagógico, como o, como o professor de sala, de regente, ele tem, né? Mas, enfim, eu acho que que é uma crise a ser gerida aí pelo diretor de lá, e eu espero que ele consiga fazer isso da melhor forma, agradando a todos, tanto ao professor, quanto à escola, e principalmente também os alunos, que é o foco da educação. João Vitor, quer falar um pouquinho da tua experiência, João Vitor, na escola? Boa noite. Boa noite, professor. Na minha escola, está conseguindo escutar? Estou. Você está em Fortaleza? Não, estou em Fortaleza. Como é que está o piripiri? Professor, está do mesmo jeito, como sempre, quente, né? A única coisa que nunca muda lá. Vamos lá. João Vitor, tua experiência na escola que tu teve lá no processo e tudo, como é que tu viu o processo da gestão na escola que você lá estava, não sei se você ainda está ou esteve trabalhando lá. Hoje, eu não estou mais, mas eu fiz o estágio numa escola particular, né? continha um diretor, uma secretária somente na questão da gestão. E o diretor, ele trabalhava muito, como é que eu posso dizer, como se fosse assim por trás das cortinas, sabe? Ele não um diretor tão presente, não. A gente raramente vê ele lá, porque ele estava sempre resolvendo a questão, vamos supor, de merenda dos alunos que acontecia dentro da escola. ele arrecadava o dinheiro, ele mesmo ia comprar a meta de todos os alunos, trazia para a escola. Ele era mais presente realmente, era quando tinha que intervir com algum problema de aluno com o professor, ou então um problema entre os pais, que muitas vezes iam reclamar alguma coisa, que o aluno reclamava, não falava para os pais, e os pais vinham resolveu mas ele era sempre assim bem por trás das cortinas, que ele resolvia as coisas. O prédio das coisas que a gente resolvia lá na escola, por exemplo, como buscar material, coisa do tipo, era secretário. No mais, a gente tinha muita liberdade, muita liberdade para dar aula, muita liberdade para a aula. Eu entendo, mas assim, eu acho que essa tua visão de que ele estava um pouco mais alheio às situações pedagógicas, do que mesmo as situações administrativas, acho que na administração ele era bem presente, né? Isso, exatamente. Enquanto deixava para secretário mais as questões pedagógicas, né? Perfeito. acho que assim, na minha visão de gestor, acho que isso pode gerar um pouco de crise no futuro, porque se você está muito envolvido dentro do processo, você acaba sem ter uma visão maior do processo, né? Vamos dizer, de uma crise futura. na hora quando você vê, como diz um amigo meu, na hora quando você vê de fora da caixa, enquanto você está dentro da caixa, você não tem uma visão, mas quando você começa a ver de fora da caixa, você percebe alguns erros, né? E esses erros, eles podem criar, como a gente diz, nós críticos, e esses nós críticos, eles ficarem tão apertados que não dê para você desatá-los numa situação futura. Então, assim, enfim, eu vejo dessa forma, entendeu? Então, quanto mais descentralizado for o sistema, né? Mais interessante seria, né? Para, no caso dessa gestão. Mas, enfim, boa sorte aí o gestor, boa sorte a você, que Deus te abençoe. É, Bruno, Bruno quer falar alguma coisa sobre a experiência que ele teve na escola? não sei se o Bruno está me escutando. Enfim, gente, nós estamos percebendo, né, a importância da gestão dentro da escola, estamos percebendo também que ser gestor não é tão somente não é tão somente você sentar de trás de uma mesa e assinar papéis, né? Dentro dessa assinatura de papéis existe uma questão, uma questão burocrática muito grande, né? E que eu aconselho a quem vá fazer ou vá assumir algum cargo de gestão entender um pouquinho sobre a administração, tá? pelo menos os fundamentos básicos da administração e é interessante também estar ter tempo também para estar inserido no processo pedagógico, tá? Às vezes, nas gestores, a gente começa muito a trabalhar no ambiente administrativo e esquece um pouco a gestão pedagógica e aí perde um pouco muito do objetivo da escola que é da qualidade da educação, tá bom? Hoje nós ficamos por aqui, tá? Queria desejar para vocês uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Até mais. Um abraço, tudo de bom. Valeu.